Hoje é um dia muito especial Um dia que eu vou voltar de ver meu pessoal Pode parar demorou, mas chegou meu momento Desejo pra ninguém o meu sofrimento Ela foi longa mas não é perpétuo O que eu tinha no passado hoje não me interessa Agora o que me resta é o presente Fica com a minha família e só fica com tete Liberdade cantou, Deus me abençoou Vou em busca na melhora com fé no Senhor Porque foi assim que minha coroa me ensinou Agora vou mostrar que eu posso ser capaz Vou lançar uma goma moça e vou viver em paz Vou lançar uma goma moça e vou viver em paz Hoje é um dia muito especial Um dia que eu vou voltar de ver meu pessoal Pode parar demorou, mas chegou meu momento Desejo pra ninguém o meu sofrimento Ela foi longa mas não é perpétuo O que eu tinha no passado hoje não me interessa Agora o que me resta é o presente Fica com a minha família e só fica com tete Liberdade cantou, Deus me abençoou Vou em busca na melhora com fé no Senhor Porque foi assim que minha coroa me ensinou Agora vou mostrar que eu posso ser capaz Vou lançar uma goma moça e vou viver em paz Vou lançar uma goma moça e vou viver em paz Tchau!